Que é essa que vai pra todos meus amigos Pelo mundo é o que são incompreendidos Por serem diferentes são primidos Meu Deus, pra que isso? Vejo o branco ainda suando um neguinho Vejo mãe chorando porque seu filho Não tem cuidado básico e alci E até quando isso Fala e volta, faz a cota, mas ninguém me nota Fala e melhora até umas horas, mas nada melhor Sonho que a coma tá chegando pra minha senhora Mas só que até agora Não tem nada pra dizer Não tem nada pra escrever Solidão vai bater E cê vai dar tensão Cê é pra poder crescer Não deixa se abater Quem tá na contenção É pra sempre um mestrão Não entendeu ainda Dentro do quarto já sido desenganado No ambiente onde nem é vadão nem é mais vinho O pai calado tendo que sofrer sentado Me esperando pela noite se o doutor trazia Do nada está o paciente Acordado ouvindo o grito de alguém no quarto da sua família Foi perguntado quem que era que tinha gritado Ela respondeu papai e ele respondeu fi E eu tô ligado Tem horas que parece que é você que tá desenganado Tem horas que é pra fora e cê não coloca pra fora E fica sofrendo calado como o pai sentado Mas Deus mandou dizer mandar um recado Que ele tem guardado é imensurado Falou pra mim te oferecer um abraço É aquele que a ti vê tranquilizado Mas Deus mandou dizer, manda um recado É aquele que tem guardado e mensurado Não pra mim te oferecer um abraço É aquele que a ti vê tranquilizado É aquele que a ti vê tranquilizado